Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui do Barbudo ou Mito e estamos indo para uma miragem no competitivo, hein? Vamos ver se suspeito é um bosta ou não. Suspeito morreu no pistol, hein? Suspeito morreu no pistol, galera. Baixar o volume aqui para ficar melhor, senão fica muito alto. Agora está muito baixo também, né? Ô porra White, você está vacilando. Vamos ver, galera. Puxou ele, ó. Ai, ai, ai! Ai! Meu Deus do céu, quero nem ver, velho. É doido, mano. Você é louco, tio, suspeito. Ai, meteu logo o bunny rope, hein? Kit completo! O suspeito está com o kit completo, hein? Olha, o UOL. Ele sabia que o cara... É, né? Minha nossa senhora, velho. Eita porra! Ui, ai, ai! Ui, uain, velho! Ih! Pois é, galera. Pois é, velho. Você é doido, mano. O que você está fazendo, mano? Coitado dos CTs. Ai, os CTs começaram a arrastar lá, velho. Para quê, né? Dois foram banidos já. O CT está com dois botes. Olha o cara, mano. Puta porra, velho! Uh! Galera! Eu acho que o interessante seria a gente passar para frente, né? Vamos olhar mais um pouquinho. Vamos ver o que o suspeito vai aprontar aqui. Mas eu acho que está bem claro, né? Por menos para mim, está aparecendo. Hum! Nossa, o Iceberg ligou, velho. Oh! Vocês viram o Iceberg? Matou todo mundo, cara! Caralho, velho! Não dá para denunciar, não. Quero denunciar o Iceberg, velho. Não consigo. Não consigo denunciar, velho. O suspeito ficou nervoso. Agora ele vai ligar mais do que já estava antes, velho. Meu chapéu, velho. O Iceberg me dando para o chão! O Iceberg também puxou o time! Outro ponto de entrada. Meu chapéu, mano. E agora? Quem ganhará? O suspeito ou o Iceberg? Olha só! Olha, um duelo... Um duelo maravilhoso temos aqui, velho. Um duelo maravilhoso. Cê tá maluco, velho. Cara, quem será que saiu vitorioso? O Iceberg ou o suspeito? E agora, meus amigos? Olha lá o Iceberg que tá brilhando para o chão, velho. Ai, meu Deus. Car... O suspeito tem mandiga, galera. Suspeito tem mandiga. Ele sabe o que tá fazendo. Nossa senhora, velho. Cê tá maluco, velho. Cê tá maluco, velho. O Iceberg nem apareceu, velho. Ah, tá da hora isso aqui, hein. Tá da hora. Ai, meu Deus. Car... Car... Tá, mas por que que os CTs não tão ganhando round, velho? Será que o Margarida também tá cheatado, eu acho, hein? Margarida, suspeito... E o Iceberg. Mano... Três cheatado. Três cheatado, galera. Numa partida só. Três cheatado. Então vamos lá. Embote, evidente, acima de qualquer suspeita. O Alhack, acima de qualquer suspeita. O Silicerno, acima de qualquer suspeita. Antejogo, insuficiente. É isso aí, galera. Eu volto para mais um, porque foi muito curtinho isso aqui. Não deu nem cinco minutos. Assim que liberar, estarei de novo com mais um Overwatch. E aí a gente vai ver se a gente consegue um desafio aí no Barbudo ou Mito. ou não. Certo, galera? Voltamos, galera. E agora um competitivo na cache. Vamos ver. Cache aí que foi removida do Map Pool aí faz um tempo já. A nova já tá quase pronta, segundo o criador. FM Pong. Vamos ver aí, galera. Meu Deus. O furacão... O furacão já tá, ó... Girando! Cê é doido, galera. Olha o furacão ali como é que vai. E agora, mano? Caralho! O suspeito tá 31 barra 11, mano. Pois é. O suspeito tá com mais frag que o furacão, velho. O que vocês acham disso? Ai, mano, tá muito estado, velho. Tá de wall, claro. Tomou ele na cara do papagaio. Papagaio tá 39 barra 11, velho. E ainda tem um terço da partida a ser jogada. Flashbang. Que que é isso? Quem será que vai ganhar, galera? Throwing fire. Três titados de novo, hein? No... Nossa, o papagaio. Uma balinha só. Uma balita. Que é outra. Será que se... Tomara que vai até o final, sabe? Quero ver quanto é que vai ser o frag do papagaio, velho. O papagaio tá nervoso demais. Nossa, meu amigo! O suspeito tentando varar, velho. O suspeito ainda tenta meter o louco que não tá cheatado, velho. O nego é demente, velho. Mas por enquanto ele só tá de wall, né? Deploying flashbang. Caramba, mano. Que doideira o nosso CSGO free, velho. O cara ainda tenta meter o louco, galera. Nossa Senhora! Tão tome, vagabundo. Cara, pessoal. Só digo uma coisa pra vocês. Lá nos TR, a princípio é só o papagaio cheatado pelo frag, né? Porque se tivesse mais jogo cheatado, os caras iam ter mais relevância ali nas kills. Pelo menos. Eu imagino. Então assim, ó galera. Se tem um cheatado no time de vocês... Kick em, velho. Kick em. Kick em. Por favor, mano. Não deixa um cara retardado desse ficar fazendo isso, velho. Nossa Senhora. Começou a girar o suspeito, velho. Eu falei que o suspeitava de wall. Agora ele ligou a in, velho. Olha isso, cara. Mas que... Mas que porra... Como é que funciona esse cheat aí, mano? Quem souber aí me avisa. O cara tá vendo alguma coisa com isso? Ó, quando ele... Quando ele... Quando ele ataca, ele não fica girando. Quando ele para, ele fica girando, ó. Quando ele usa o mouse 1, a câmera para certa. Eu não consigo nem ver as kills, cara. Não consigo nem ver as kills, velho. Como é que funciona isso aí, galera? Poxa vida. Quantos kills tá o papagaio? Tá com 50, velho. Que isso, meu amigo. Teu até. Que do elo. Po... Matou o papagaio, agora fobeu, velho. Matou o papagaio, fobeu, velho. Matou o papagaio, fobeu, velho. Matou o papagaio, fobeu, cara. Pois é galera Vamos ver se o suspeito Dá uma bunadinha também que eu não vi ele dar ainda Pelo menos se eu vi acabei não percebendo Pra gente Marcar certo as paradas lá O wall e a in já tá certo 100% Galera Olha lá o papagaio Aí isso o suspeito Usa o ataque aí pra mim não ficar vendo o chão girar Pelo amor de Deus O suspeito tá tomando balavarada do papagaio Nossa, o furacão O furacão pegou o papagaio Puta merda Eu esperava mais o papagaio pessoal Eu achei que ele ia matar uns 70 até o final do Overwatch Mas o suspeito não O suspeito não tá de brincadeira porra O suspeito não deixa Por que o papagaio não pegou o C4 ali ó Pegou o C4 ali na B papagaio Você passou por cima dela seu animal Morreu 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 O papagaio matou 57 galera Eu esperava mais sinceramente o que vocês acharam Eu achei que o papagaio ia passar a piroca E aí? Não passou Então vamos lá galera A in bot com certeza Wallhack com certeza Auxílio externo Me lembrei uma hora lá na base TR Que ele tava pulando Mas eu não tenho Eu vou botar também galera Mas eu não lembro direito Vacilei Vacilei Sorry Sorry, sorry, sorry guys E anti-jogo insuficiente né E é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima